Música Depois do sucesso que foi o primeiro caça-talentos da Visual Multimarcas de Juruaia, agora chegou a vez da cidade de Cabo Verde. A ação caça-talentos visa na interação entre clientes e visitantes com a equipe de funcionários da loja. Além disso, conta com a participação de uma equipe de profissionais da beleza, que vai desde a maquiagem, produção e fotografia, proporcionando aos envolvidos um dia de puro glamour e, claro, o ótimo atendimento da equipe Visual Multimarcas. Eu caí de paraquedas, mas uns dias antes eu mandei meu currículo para a Ju, ela já me chamou e logo já entrei na equipe da Visual Modas. Então, estou aqui desde o começo, já vai para quase quatro anos, já que a gente está aqui na batalha, e é muito gratificante a gente ver como que cresceu a nossa loja em quatro anos. Cada dia que passa aparece um cliente novo, para a gente é muito gratificante isso, a gente saber que a gente está crescendo, está alcançando a nossa meta. Graças a Deus ela foi muito bem aceita na nossa cidade, preço muito bom, mercadoria boa e barata. E é isso que o pessoal quer, né? E bastante opção. Então, graças a Deus a gente conseguiu atingir o público da nossa cidade. Bom, muito gratificante. A gente aprende cada dia aprendendo mais. Quando começamos, no começo foi mais difícil, mas agora a gente está esperando cada dia mais, sempre tentando melhorar. O Caça Talentos Visual, além de proporcionar um dia agradável a seus clientes e amigos, tem como objetivo conhecer novos talentos do mundo da moda. Uma forma de incentivar aqueles que sonham em um dia seguir a carreira de modelo, como é o caso de Ana Carolina. Pretendo ter várias parcerias com a JV Jeans e com a Visual Modas. Como que você vê que esse Caça Talentos vai agregar, assim, para o seu futuro? Eu acho que é uma boa divulgação, porque vão abrir novas portas para a minha carreira de modelo. E se prepara, o próximo Caça Talentos será na cidade de Guaxupé. Então, gente, no dia 23 de julho, a partir das 9 horas, estará acontecendo o Caça Talentos na JV Jeans em Guaxupé. Eu estarei lá e espero todos vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto